Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Sempre que você liga a TVE nesse horário, você encontra aqui o Consumidor em Pauta. E hoje nós vamos tratar de direito de trabalho e eu já vou dizer quem é que vai estar aqui comigo. Respondendo as perguntas, as questões que vocês mandam. Vocês podem mandar as questões para o nosso WhatsApp, que a gente coloca aí na tela, ou então para o nosso e-mail. Vocês podem mandar qualquer um desses endereços, nós vamos receber aqui as perguntas. E falando em perguntas, eu quero relembrar a vocês que nenhuma pergunta será abandonada aqui. Todas elas serão a resposta dos advogados, dos professores, de quem participa aqui do programa. Está bem? Hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa, mais uma vez, o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, Machado. Eu já botei meus óculos aqui porque eu quero perguntar para o doutor Paulo sobre a aba, da qual ele é presidente da Comissão de Direito do Trabalho do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão Nacional de, não sei o que, de... Direito Processual do Trabalho. Ah, Direito Processual do Trabalho. Está vendo? O doutor Paulo me salvou aqui. Doutor Paulo, e daí, como é que está a nossa aba? Graças a Deus, tudo bem. A Associação Brasileira de Advogados é uma associação, Machado, que ela integra os advogados em nível nacional. Aliás, a aba, além do Brasil, hoje ela está presente em muitos países da Europa, inclusive no Canadá, Estados Unidos. O objetivo da aba é unir os advogados para que eles tenham uma relação mais de proximidade entre eles, fornecendo também cursos de capacitação técnica, desenvolvimento, ou seja, o objetivo é integrar e aprimorar a advocacia. E aí nós temos, Machado, aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, eu estou como presidente da Comissão de Direito do Trabalho do Rio Grande do Sul, nós temos muitos, temos 50 advogados das diferentes regiões do Rio Grande do Sul que estão presentes na comissão. Então, nós trocamos ideias, promovemos palestras, cursos, lives. Então, assim, a integração é muito positiva para a advocacia. O direito do trabalho, ele precisa, o operador do direito do trabalho, ele precisa se capacitar cada vez mais, pois os desafios que nós enfrentamos hoje, pós-pandemia, nunca foi verificado antes na história da humanidade. Então, nós temos muitos desafios, o advogado trabalhista, ele precisa se capacitar para, de forma a atender melhor o seu cliente, seja ele empresa ou trabalhador, e minimizar os efeitos maléficos, que a própria legislação, ela vem a suprimir os direitos sociais. E no âmbito nacional, nós temos, estou como presidente da Comissão de Direito Processual do Trabalho da ABA, que também pegamos as principais lideranças da advocacia em nível nacional para podermos fazer essa capacitação. Que coisa impressionante, não é? O doutor Paulo estava me falando aqui no intervalo, que trabalhou ontem nove horas, mais ou menos. Quer dizer, valeu a pena? Não valeu a pena? Claro que o advogado trabalha mais, muito mais, por dedicação àquilo que faz, do que outra coisa qualquer. Então, o doutor Paulo trabalhou ontem e não se queixa da vida. Ele fala para mim aqui as coisas que são. Então, nós conversamos bastante durante o intervalo, ou antes que o programa comece, exatamente para que a gente saiba mais sobre as questões que acontecem na vida do advogado trabalhista. Doutor Paulo, vamos lá então para as perguntas que tenho aqui no organograma fornecido pela Maria Lúcia. A primeira pergunta é de um anônimo. É legal ter diferença de salário na mesma função? Exemplo, eu ganhei 10% de aumento, outro colega ganhou 25% de aumento, e outro colega não ganhou nada. É normal isso, doutor Paulo? Fantástica pergunta, Machado. Essa pergunta, ela vem de forma reiterada, não é? Não, ela não é ilegal. Não é? Não é ilegal, não é ilegal em termos gerais, que haja diferenças salariais para funcionários que façam a mesma função. Desde que essas diferenças salariais, Machado, elas sejam justificáveis e não discriminatórias. Por exemplo, o que é uma questão justificável? Quando os funcionários que executam a mesma função, eles têm diferenças de habilidades, de experiência e níveis diferentes de perfeição técnica. Isso justifica. Tem funcionários que têm uma experiência muito maior, eles têm habilidades especiais para aquela função, em detrimento de outros. E esse é um requisito que ele permite a diferença salarial. Outro fator, existem trabalhadores que oferecem para a empresa um nível de experiência e produtividade muito diferente entre eles. E a empresa pode estabelecer bônus que favoreçam esse trabalhador que produza mais para a empresa, em detrimento de outros. Então, existem vários requisitos. A pergunta, ela é focada na questão da equiparação salarial. Aí depende também do tempo de casa. Tem que haver uma diferença para que se consiga equiparação salarial, para que esse trabalhador tenha um salário igual ao do outro. Primeiro, que a função seja idêntica, mesmo empregador, tem que ser a mesma empresa, o mesmo empregador, a jornada seja a mesma, então não haja horas extras, que o nível de perfeição técnica seja idêntico, eles trabalhem no mesmo local, no mesmo estabelecimento e também numa região geográfica. Aí nós pegamos a questão dos trabalhadores externos, tem que ser a mesma região geográfica. Por exemplo, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. A questão socioeconômica de quem mora em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, é muito parecida. Aí tu tens um trabalhador que executa a mesma função que trabalha em Porto Alegre e outro trabalha em São Paulo. São custos de vida diferentes, são realidades diferentes. Então, existem muitos requisitos. E entre eles, Machado, da data de admissão desse trabalhador que busca equiparação salarial, com o seu, aquele que ele busca equiparação salarial, tem que ter um período de até dois anos para menos, porque ele tem entrado antes, e depois. Por quê? Porque se avalia a questão da experiência na função. Eu tinha uma segunda pergunta aqui, que é a do senhor João, que não sou eu, mas é João também, um xará meu. E essa pergunta já foi respondida pelo doutor Paulo. Quando ele respondeu a primeira pergunta, ele já respondeu a segunda. Quer dizer, já nos facilitou aqui sobre maneira. Então, vamos para a pergunta número três, doutor Paulo. Sofri um acidente de trabalho e, enquanto eu estava afastado, fui demitido. Fiz exame demissional e, depois de vários exames solicitados pelo médico, ele declarou que não estou capacitado para demissão. Só que a empresa não reverteu a situação. E o seu Chico, que é quem pergunta, quer saber o que ele pode fazer, doutor Paulo. Seu Chico, essa questão é um absurdo, um absurdo completo. Primeiro que o senhor sofreu um acidente de trabalho e está afastado. O trabalhador não pode ser dispensado no período que está afastado. Ainda mais envolvendo um acidente de trabalho. O seu contrato, ele está suspenso com a empresa. A empresa não pode lhe dispensar. Segundo agravante é que o senhor, nessa dispensa, pretensa dispensa, o senhor fez um exame demissional. E o exame demissional, ele é o último ato em que, realmente, o trabalhador precisa para que ele possa ser dispensado, que é o médico declarar que ele está apto a arrumar um novo emprego. E, no caso do seu Chico, ele não está apto. O médico declarou no exame demissional. Não está apto para conseguir um novo emprego. Ou seja, primeira sugestão que ele dou, procure a empresa mais uma vez, mostre todos os laudos. A empresa já é sabedora da questão do acidente de trabalho e mostre o exame demissional. E pergunte se a empresa não quer rever a sua posição. Se a empresa não quiser rever a sua situação, é muito simples, seu Chico. Procure um advogado trabalhista, ele vai fazer uma entrevista, o senhor leve todos os laudos médicos do seu acidente de trabalho, que é muito importante, que ele lhe confere estabilidade, e do próprio exame demissional, porque essa sua dispensa é discriminatória. Então, o advogado, ele vai ingressar com uma ação de reintegração, porque do seu retorno ao trabalho, ou seja, quando o senhor estiver bem de saúde, do seu retorno, o senhor vai ter um ano de estabilidade. Isso muda tudo. Muda tudo. Muda absolutamente tudo. Então, vai buscar reintegração ao seu trabalho e reparação por danos morais e danos materiais. Os medicamentos que o senhor está gastando por conta da sua recuperação, guarde as notas que elas poderão ser utilizadas para que o senhor seja reembolsado. O seu Chico fala aqui, doutor Paulo, em acidente de trabalho. Se não fosse acidente de trabalho, seria a mesma coisa também ou não? É que o acidente de trabalho, Machado, ele envolve a estabilidade do retorno. Mas se fosse auxílio-doença, por exemplo, o seu Chico estivesse doente, pegou uma pneumonia e teve um agravamento ou uma cirurgia, no período que o segurado do INSS, ele está afastado por doença, ele está gozando de benefício previdenciário, o seu contrato de trabalho está suspenso. Ele não pode ser dispensado. A próxima pergunta é da dona Milena, e ela quer saber o seguinte. Trabalho por tarefa, sem carteira assinada, e é exigido o uso de roupa preta e sapatilha da mesma cor. Só que eu tenho que usar as minhas roupas, pois não oferecem uniforme. Ela quer saber se isso está certo, doutor Paulo. Dona Milena, é claro que não, né, dona Milena? Porque a empresa, em primeiro lugar, a empresa pode exigir dos seus trabalhadores a utilização de uniforme. Por dois motivos, Machado. Primeiro, que o uniforme protege o trabalhador. E segundo, que ele mantém a identidade visual da empresa. Então, o uso da utilização de uniforme, ele é permitido, o empregador pode exigir. Só que ele pode exigir, mas ele tem que dar esse uniforme para o trabalhador. Ou seja, sugestão, dona Milena, procure a sua empresa, converse com o jeitinho, né? Sempre a forma educada, cortês, ela é o melhor caminho. E diga, olha, eu tenho que vir de preto, se não me falha a memória, né? Eu tenho que vir de preto, só que eu não tenho muitas roupas. É a mesma cor. É a mesma cor. Eu não tenho muitas roupas assim. Claro. Tem gente que até pode ter todas as suas roupas pretas, mas não é normal. Então, eu gostaria que a empresa oferecesse esse uniforme. Se a empresa não oferecer, procure um advogado trabalhista, porque esse uniforme que a senhora está gastando será reembolsado. Por isso que é importante que a senhora guarde as notas fiscais de compra dessas roupas pretas. Ah, mas poderá ser ressacido? Com certeza. E um outro aspecto, dona Milena. A senhora trabalha por tarefa, né? Tarefa ou produção. O que significa isso? A senhora trabalha ganhando por tarefa que a senhora faz. Cada produção, cada tarefa que a senhora faz, a senhora ganha. A questão é verificar, já que possivelmente a senhora vai conversar com o advogado trabalhista, verificar se estão presentes os requisitos da relação de emprego. Ou seja, a senhora trabalha com subordinação, recebendo valores para isso. Pessoalidade, a senhora não pode se fazer substituir por outra pessoa, é só a senhora que pode trabalhar. Recebe para isso. E tem uma regularidade na prestação de serviço, muito provavelmente estejam presentes os requisitos da relação de emprego. E estando presentes os requisitos da relação de emprego, o seu advogado irá ingressar com uma ação trabalhista para reconhecimento do vínculo. E uma vez havendo vínculo, a senhora vai ter todos os direitos trabalhistas e previdenciários para fins de segurado do INSS. Doutor Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de Direito do Trabalho. Tenho o prazer de estar conversando aqui com o doutor Paulo Dias, que vai responder a todas as perguntas. Em primeiro lugar, o doutor Paulo pediu agora para responder no intervalo a pergunta número dois, que é a do senhor João, que não sou eu, já expliquei. Então diz o seguinte, a pergunta número dois, doutor Paulo. Um colega meu recebe um salário bem maior que o meu, só que temos a mesma função, fazemos o mesmo tipo de trabalho. Posso pedir a equiparação salarial? Ele diz o senhor João que não acha justo esta situação. E daí, doutor Paulo? Seu João, nós estamos respondendo a sua pergunta. Ela é muito parecida com a primeira pergunta do programa, mas justamente porque o senhor acha que não é justo. Então vamos esclarecer alguns pontos que são importantes. Primeiro aspecto que o senhor deve analisar, se a jornada de trabalho que o senhor cumpre na empresa, ela é a mesma do seu colega. Porque muitas vezes um trabalhador faz horas extras e o outro não faz. Se o local que o senhor trabalha na empresa é o mesmo do seu colega. Porque muitas vezes a função é a mesma, mas um trabalhador não está exposto a agentes químicos, físicos e biológicos, que dá direito à insalubridade, ou a periculosidade que expõe, por exemplo, trabalhar com combustíveis, com eletricidade, e o outro trabalhador não faz. Então as questões dos adicionais. Então, não tendo a mesma jornada, e ambos fazendo a mesma função, o senhor tem que analisar se a experiência que o senhor tem no trabalho é a mesma do seu colega. Pode ser que ele tenha mais experiência que o senhor, que o nível de produtividade na empresa seja o mesmo, se o local dentro da empresa é o mesmo, muitas vezes o local é distinto. Então, converse com o seu chefe para tentar entender o porquê que o outro ganha. Um pouco mais que o senhor, ou muito mais, que é o caso. Então procure entender os motivos, que eu acho que é importante que se entenda o motivo. E uma vez esclarecidos esses motivos, o senhor pode tentar verificar o que dá para melhorar, para ganhar mais? Por que não, não é? E tentar entender para ver se pode ser que esteja tudo certo. Tá, bom. A dona Martinha pergunta o seguinte. Sou empregada doméstica e estou grávida. A minha dúvida é sobre quem vai pagar o meu salário durante a licença maternidade. É o INSS ou a minha patroa? Ela paga o E-Social, diz a Martinha. Perfeito, dona Martinha. Justamente pela sua patroa pagar o E-Social, que a senhora está inserida nos benefícios da Previdência. Nesse período de licença maternidade, quem irá efetuar o pagamento desses salários é o INSS. E não a sua empregadora. Então a senhora fique tranquila. A senhora vai ter cobertura de quatro meses. Caso haja necessidade, mediante atestado médico, a senhora pode solicitar essa licença maternidade, salário maternidade, 28 dias antes do parto. Então parabéns pelo seu momento e é o INSS que efetua os pagamentos. Doutor Paulo, tem aqui a pergunta de um telespectador que é anônimo, pede para se manter no anonimato. Vamos lá. Fui demitido depois de sete meses de trabalho. Me disseram que não terei direito ao seguro-desemprego. Não estou acreditando nisso. É real essa informação, doutor Paulo, ou não? Pode ser que sim e pode ser que não. Depende do quê? Depende de quantas vezes o senhor fez o requerimento do seguro-desemprego. Se o senhor, é a primeira vez que o senhor está pedindo o seguro-desemprego, o senhor não tem direito. Se for a segunda, também não. E se for a terceira, sim. A primeira vez, o senhor tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses, dos últimos 18. No segundo requerimento, 9 meses, dos últimos 12 meses. E no último requerimento, 6 meses a qualquer período. É importante que o senhor tenha sido dispensado sem justa causa. E que o senhor não tenha um outro emprego ou uma outra fonte de renda. Então, verifique quantas vezes o senhor já utilizou o seguro-desemprego, que pode ser que o senhor tenha direito, sim. E a empresa tem que emitir as guias de qualquer forma. Tem uma pergunta aqui que é de uma anônima. Sou atendente em uma loja e o meu gerente costuma pedir que eu faça a limpeza do local. Eu não recebo nada por isso. Além, é claro, que é um absurdo, pois fui contratada para vender produtos e não para fazer a limpeza. Posso me negar na próxima vez? Pergunta anônima, doutor Paulo. Com certeza. Primeiro que a senhora não foi contratada para fazer a limpeza. E se o fato de fazer pequenas limpezas lhe incomoda, que a senhora não gosta, a senhora deve dizer, olha, mas fale com jeitinho. Olha, o senhor me desculpe, mas eu não me sinto bem fazendo isso, não gosto de fazer isso e não quero fazer isso. E a empresa não tem como lhe obrigar a fazer, porque não faz parte das atribuições do seu contrato de trabalho. Converse com a empresa de uma forma tranquila, harmônica, com respeito, e diga que a senhora não se sente confortável em fazer a limpeza. Se a empresa insistir, procure um advogado trabalhista e ingresse com uma ação, porque isso envolve constrangimento e dano moral ou assédio moral. Olha, aqui tem a pergunta do senhor Joaquim, e ela mais ou menos, pelo que eu entendo aqui, eu não entendo nada, quem entende aqui é o doutor Paulo, ele faz mais ou menos a pergunta sobre desemprego. Até a semana passada eu tinha dois empregos, fui demitido de um deles, mas continuo no outro. Posso pedir seguro desemprego? Pergunta o senhor Joaquim. Senhor Joaquim, infelizmente não. Por quê? O seguro desemprego, ele é um benefício estendido, primeiro, quando o trabalhador é dispensado sem justa causa, mas que ele não tem uma fonte de renda. Então o senhor foi dispensado de um emprego, mas o senhor tem outro emprego. E o fato de o senhor ter um outro emprego não lhe dá direito a seguro desemprego. Infelizmente, ainda bem que o senhor tem outro emprego, aliás, o trabalhador pode ter mais empregos. Muitas vezes é uma pergunta que reiteradamente fazem, não é, Machado? Ah, eu tenho, a empresa anterior não deu baixa na carteira, e a empresa atual não quer assinar a carteira. Não, não tem problema. O trabalhador pode ter três empregos ao mesmo tempo, desde que as empresas não se oponham. Então, no seu caso, o senhor tem dois empregos, perdeu um, tomara que o senhor se recoloque no outro, mas não lhe dá direito a seguro desemprego. Temos aqui a pergunta da dona Cris. Ela diz assim, presto serviço como PJ, PJ é pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica. Para uma empresa, estou subordinada a uma pessoa e tenho de apresentar resultados de trabalho. Eu não teria direito a férias, décimo terceiro salário, fundo de garantia? Pergunta a dona Cris, doutor Paulo. Dona Cris, prestar os serviços para uma outra empresa, na condição de pessoa jurídica, em regra, não lhe dá direito a vínculo de emprego. A não ser que essa relação de trabalho, ela esteja, seja uma PJtização, ou seja, seja uma PJtização ilegal. Ou seja, as senhoras tenham uma relação de trabalho revestida como se fosse PJ. Como vai saber disso? Procure um advogado trabalhista, converse com ele, ele vai fazer uma série de perguntas. Primeiro, para saber se há, de fato, subordinação. Se a senhora cumpre ordens, se a empresa dá algumas determinações, se a senhora tem que cumprir horários, se a senhora recebe para isso. Tem que avaliar se a senhora presta serviço para outras empresas também. Porque muitas PJtas, Machado, a pessoa presta serviço para N empresas. Dá nota fiscal para N empresas. Não é um caso de vínculo de emprego. Agora, se no seu caso, além da subordinação e receber para isso, e ter uma continuidade, a senhora tenha que prestar esse serviço pessoalmente, a senhora não possa se fazer substituir por alguém, me parece que estão presentes, sim, os requisitos do vínculo de emprego. Então, procure um advogado trabalhista, tire as suas dúvidas, e talvez esteja aí, em uma situação que possa lhe beneficiar. Doutor Paulo, já ficamos sabendo aqui que a aba vai bem, que o senhor está trabalhando muito, e torcemos para que o senhor, não digo trabalhe menos, trabalhe mais ainda, mas em dias alternados, não precisa trabalhar tudo no mesmo dia. Com certeza, o equilíbrio sempre é importante, não é, Machado? Sempre é importante. Doutor Paulo, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje contou, como eu já disse, com o doutor Paulo Dias, que é advogado, trabalhista e defende a aba aqui no Rio Grande do Sul. Amanhã eu estarei de volta. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. A todos vocês, muito obrigado e até lá.